Olá amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, meu nome é Antônio Catos. Hoje eu vou contar para vocês 5 segredos sobre Dom Pedro I. Garanto que você não conhece esses segredos, tá bom? Vamos lá! Gente, antes de contar esses segredos, eu preciso pedir a você, inscreva-se no canal, deixe seu like, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. E deixe seus comentários também aí, isso para a gente é muito importante. Muitas pessoas acham que Dom Pedro I já nasceu como herdeiro do trono. Na verdade, Dom Pedro I, ele era filho de Dom João, com Dona Carlota Joaquina, mas ele era o segundo filho. Acaba que o seu irmão morreu e aí sim, ele tornou-se o primeiro na linha de sucessão. Mais ou menos o que aconteceu com o pai dele, Dom João VI. Dom Pedro casou-se com Dona Leopoldina de Habsburgo-Lorena no dia 13 de maio de 1818. Olha que interessante, 13 de maio era o dia do aniversário de Dom João VI. Ou seja, ele casou-se com a Dona Leopoldina no mesmo dia do aniversário do pai dele. Muitas pessoas podem achar que essa data era apenas uma coincidência. Não era. Eles costumavam utilizar e fazer grandes eventos nessas datas comemorativas exatamente para que as pessoas associassem a realeza aos grandes eventos. Dom Pedro I era epilético. Ele tinha ataques epiléticos. Você sabia disso? Imagino que não. Os ataques epiléticos de Dom Pedro I, eles começaram a ser registrados a partir de 1811. E segundo a historiadora Isabel Lustosa, inclusive, houve eventos que o evento teve que ser cancelado. O evento com o pai dele teve que ser cancelado porque o menino Dom Pedro havia dado um ataque naquele momento e todos acabavam ficando muito preocupados. Quarto segredo. Dom Pedro era um homem extremamente hiperativo. Hoje, alguns especialistas dizem que a hiperatividade era uma característica dele naquela época. Dom Pedro era um homem desassossegado. Ele não parava em lugar nenhum. Ele estava sempre se movendo, sempre se metendo em confusão. A verdade é essa. Ele estava sempre agitado. Isso lhe conferia uma personalidade muito forte. O último segredo que pouquíssimas pessoas sabem é o seguinte. Dom Pedro, ele tinha o nome, o título também de Dom Pedro IV. Você sabia disso? Pois é. Entre 10 de março de 1826 e 2 de maio de 1826, naquele mesmo ano, Dom Pedro, ele foi rei de Portugal. O pai dele morreu. Ele assumiu o trono, sancionou uma constituição liberal e depois abdicou ao trono em favor da sua filha, Maria II. Dom Pedro, além disso, ele também foi convidado para ser rei da Grécia. Mas essa história eu vou contar para vocês depois. E aí, gostaram? Deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a próxima. E aí, gostaram?